Música Brincadeira de criança Como é bom, como é bom Guarda ainda na lembrança Como é bom, como é bom E ae seus puto Mano esses dias eu parei pra pensar Tem coisa que adulto vê maldade Aonde criança não vê Você já parou pra pensar que você brincava De esconde esconde, de pega pega De duro mole, de Pega vareta, é safadez oculta Ô pai, eu posso ter alguma brincadeira de pega Pega, de esconde esconde E de duro mole Vê se não vai esquecer a camisinha Seja no mínimo responsável Óbvio né, que tinha umas brincadeiras que era mais saudável Tipo Polícia ladrão Vai fila da puta, encosta Pode tirar esse espinho do bolso caralho Eu não gosto muito de polícia ladrão sabe Porque foi uma das poucas brincadeiras que eu não tive a oportunidade de brincar Porque assim, eu nasci em Osasco né mano Aqui a brincadeira é diferente, a gente brinca de ladrão Ladrão, ladrão e criança ela é muito competitiva de natureza Sabe aqueles moleque criado em condomínio que nunca desceu pra jogar uma bola e perdeu o tampão do dedo A minha mini game é bem melhor que o seu Cala a sua boca, o meu é muito melhor que o seu Cala a boca que o seu pai não tem nem o celular É vai, cala a boca, o carro da sua mãe é mal feio Imagina se uma criança leva toda essa competitividade pra uma brincadeira de infância Tem vezes que a criança não sabe a hora de parar Roli Nelson está desaparecido há 23 anos Desde que se iniciou uma brincadeira de esconde-esconde Segundo os vizinhos, foi neste poste aonde tudo começou Depois que aconteceu isso ninguém mais veio brincar aqui no nosso bairro Inclusive tem um que está procurando até hoje lá, é um mais competitivo que o outro Ele está há 23 anos guardando caixão, olha lá E aí Rolinha, você está onde chapa? Aí tio, eu vou te achar chapa, você está onde? Entendo louco aí mano Puta que eu pariu Aí você para e pensa, ah guardar caixão é a pior gíria da infância No Yu-Gi-Oh! tinha a gíria que era muito pior Gruts Não, aí tem nem papo, isso aí é votes, é votes e donados Quem que inventou essa gíria? Sei lá, foi o Mussum? Cacildes Eu não lembro exatamente se era nessa regra que eu falei do vídeo Eu sei que se eu errar vai ter um monte de gente, ah tá falando errado Só que eu não tenho uma criança que roteiriza meus vídeos, entendeu? Mentiroso! Volta a escrever porra filha da... É o que você está falando aí? Yu-Gi-Oh! não é de bater, é de duelar? Vira homem porra! Ninguém duela com Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! é para você bater e ainda por cima sair se gabando Mano, eu rapiquei o Nelson ali E agora que eu crescer eu paro para pensar que ainda bem que o Yu-Gi-Oh! não cresceu mais ainda Porque imagina, sei lá, o Yu-Gi-Oh! ficar maior que o truco Você passa no boteco, aí tem uma par de velhos jogando Yu-Gi-Oh! bêbado Fulano da puta, eu vou invocar o dragão branco de aulas azuis e bola de defesa Nossa, minha mãe vai falar nas parma Ostentação, moleque Nossa, nessa época eu comi a gente, hein? Só que assim, eu acho que meu baralho, ele é um pouco falso Tem um Sonic no bagulho Meu Deus, tem até... Oi, todas! Porra! Na época que a gente tinha isso aqui, ó Hum, tá ligado? Ostentação Ima de buceta E eu não sei porquê, assim Mas toda vez que eu vejo o Exódia, eu lembro do goleiro Bruno E pra brincar de Yu-Gi-Oh! Você desafiava sua mãe, desafiava todo mundo Porque segundo ela, era do diabo, era do demônio Sei lá, o demônio tá ilustrando cartas pra vender na banca de jornal Mãe, presta atenção em mim Você falava que o Yu-Gi-Oh! era do demônio Só que você nunca parou pra pensar Que existe uma brincadeira que é muito mais pesada Que é uma brincadeira que você corre risco Você se condena Não é possível, pô! Não é possível! Porque eu estou a parar de defender todo mundo E vocês é que se ganham, hein! Mano, eu adoro esse... Ah, porra! Que isso, porra! Você é louco, mano? Achei que era o Superman, tá ficando louco, quer me matar O que tem a ver o Superman? Porra, parece até que você não conhece, caralho Entrou pelo teto, quebrando tudo É o Superman O cara, além de matar os outros, ele vem e quebra o teto Pode ter uma porra de uma porta do lado Mas ele não abre, ele prefere quebrar tudo O cara tem a porra do super poder Tem olho laser Mas não sabe abrir uma porta, já reparou? Ah, já Já reparei, já E outra, filho O cara tá brigando até com o Batman Pra ele vir matar eu, é um dois Tem alguém mais ruim que eu nesse mundo? Jamais Não tem, não tem Já tinha pego até minha criptonita aqui, ó Cê é louco? Tem que andar prevenido Tá maluco? E que merda que aconteceu, hein? Então, eu tava brincando de amarelinha Aí eu pisei errado Pisei no inferno Puta que pariu, eu já falei Quando for brincar dessas merdas Pega e tira o inferno Coloca só o céu Os números e o céu O que que eu tenho a ver com isso? Nada Aí agora, ó Olha o prejuízo que você me dá Toda semana é essa merda Caia um desgraçado aqui, ó O pedreiro vai ficar puto Cê é louco, mano? Brincar de amarelinha O bagulho é pesado Pra mim, brincadeira boa Tinha que ter violência A minha brincadeira favorita Era o passou, levou Você pegava uma bolinha Ou uma tampa de garrafa Ou uma lata E se você passasse isso No meio da perna do seu coleguinha Você tinha o direito de espancar ele Sem ele poder revidar Isso era a melhor coisa do mundo E era da hora Porque assim, por exemplo Tinha 10 pessoas brincando Se a bolinha passasse em mim Eu ia apanhar da escola inteira Porque na hora que todo mundo gritava Passou! Vinha todo mundo bater nessa pessoa Vinha a diretora Vinha a inspetora Tinha da limpeza Tinha da cantina Um linchamento coletivo Era a minha brincadeira preferida Hoje em dia tudo é bullying Ah, é bullying Ah, passou a levar É bullying, é agressão Ah, vamos chamar uma morena Pra jogar queimada É racismo É bullying, é crime Vira homem, porra Ui, vira homem Vixe, agora eu dei pinta mesmo, hein Que até comida repiola E agora que eu já toquei no assunto Eu queria entender Por que que toda tia da merenda Tem uma teta grande Só que não é uma teta grande Bonita, gostosa Não, é uma teta imensa Se ela fizer um ultrassom na teta Vai dar gêmeos Se ela pular Ela dá mortal automaticamente A tia da merenda começa a fazer comida Ela vai lá fazer um suco Bota a laranja no liquidificador A teta entra junto Bate junto Ela faz arroz A teta passa em cima do arroz É por isso que na minha escola Só tinha grão de bico Hoje em dia Eu consigo definir a qualidade da comida da pessoa Pelo tamanho da teta dela Se eu for no restaurante Eu vou querer avaliar a teta da cozinheira antes Por favor, eu queria dar uma avaliada na teta da cozinheira E voltando pras brincadeiras violentas Ao contrário do passou levou Que você Ah, vou brincar Você aceita se vai brincar ou não Essa brincadeira O mundo inteiro tá brincando dela Automaticamente E eu gosto tanto dela Porque não existe nenhum argumento contra ela Eu queria fazer uma denúncia O meu marido, ele me agrediu Ah, que covardia Que covardia E como que aconteceu isso? Fusca azul Eu precisava deixar cair as coisas? Desculpa Mas eu não vou poder fazer nada E a Maria da Penha? Onde é que tá a Maria da Penha? Passou outro, né? O meu sonho era comprar um fusca azul Só pra poder agredir todo mundo Ô, querido Me dá uma informação Fusca azul Mano, fusca azul Não tem nem papo Esses dias minha mãe passou Eu dei uma cotoveladinha na boca dela E aí eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês Essas brincadeiras ainda existem? Eu não sei Tipo, de verdade Pra mim parece que todo mundo só quer saber disso Celular, celular Ai, Pokémon Vamos pegar Pokémon Ai Pô, esse dia eu tava andando na rua O cara apontou o celular na cara da minha mãe E falou Vem, Blastoise Gente, que falta de respeito É um Snorlax Tem nego já andando na rua Achando que tá vendo Pokémon de verdade Tacando Pokébola na cabeça dos cachorros Na minha época Videogame de verdade Era isso aqui, ó Esta máquina absurda Tem 9.999 jogos em um Tá, tudo bem que na verdade São 10 jogos Com 9.989 velocidades diferentes Mas era foda Alô Enfim Esse foi mais um vídeo meu Eu espero que você tenha gostado Vamos bater um milhão de likes Aqui nesse vídeo Por favor Divulgue esse vídeo pra todos os seus amigos Lá no Facebook No Twitter Instagram Snapchete E na descrição também vai ter O link da Toy Show Colecionáveis O meu filme favorito de infância Até hoje É Exterminador do Futuro E olha o que os caras Me mandou de presente Meu Deus Ahn E eu acho que é só isso Muito obrigado pelo acesso E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau